Fala rapaziada, beleza? Mano, os vaguinhos aqui, vamos que vamos passar uma paletada hoje, né? Pra gente tá firmando aí, tem o meu curso aqui no YouTube de graça, não precisa pagar nada Caso queira se inscrever, né? Mais de 80% da galera assiste e não se inscreve Pô, se inscreve aí pra dar essa ajuda pro canal chegar a mil inscritos Divulgar o canal, tá bom? Faço sempre com muito carinho Que é de iniciante pra iniciante, comecei tocando no YouTube, vendo o conteúdo que vocês também estão vendo, né? E decidi criar o meu pra estar tirando dúvidas e ajudando a galera que está no início Então, tem o meu curso aí, com a playlist de tocando o Sub e Pagode E eu vou fazer aqui, então, a parte A, né? Baixo, baixo, cima Pra cima é o abafo Já nessa parte A, porém, B, né? Parte 1, B Eu vou fazer isso aqui, ó Tocar pra baixo, vou afrouxar os dedos da mão do acorde Pegar aqui o quadradinho de Ré maior Toquei, afrouxei, ó Deixei o som parar Depois eu vou tocar mais uma vez, vou deixar o som sair Vou tocar pra cima e pra baixo Fazer essa alongada aqui no som do acorde, ó Vai ficar assim, A e B, ó Mas tem que dar esse cortezinho Não precisa nem tocar pra cima, ó Parte A, baixo, baixo, cima, abafo Parte B, uma pra baixo Corta o som, afrouxando os dedos da mão do acorde Toca mais uma pra baixo Deixa o som sair Depois mais uma pra baixo Aí você corta de novo o som Já assim com a sétima, vamos tocar Baixo, cima, baixo, cima, abafo Um, dois, três, quatro Duas pra baixo E uma pra cima, abafando A gente pode repetir isso aqui, ó Mas o legal é Baixo, baixo, cima na parte B Parte A Parte B Ou você pode partir, né Da parte A duas vezes Ficou assim, ó Já aqui no Mi menor agora A gente vai alongar aquela nota, ó Que a gente tem no curso Esse exemplo aqui que eu tô dando, tá Então bate uma pra baixo Mi menor Deixa o som sair Bate mais uma vez E abafa pra cima Depois faz o que a gente fez na parte B Em Ré maior Tocar uma pra baixo Segurar o som Depois mais uma pra baixo Deixar o som sair E outra pra baixo Segurando o som E vamos fazer o que a gente fez em Si com a sétima Em Lá com a sétima Vai ficar assim, ó A quebradinha, ó Tem que ter essa quebradinha Vamos botar uma batucada aqui E 80 BPM, ó Quebradinha, né Tocar uma batucada aqui Tem a outra palhetada, né Que é mais Mais cadenciada aqui No sentido mais harmonizada, né Pra gente tá brincando mais Vai ser diferente dessa Tem no meu curso na Hotmart E também tem no YouTube Caso você não queira Pagar 20 reais na Hotmart Para aprender Não tem problema, tá Essa aqui é a palhetada, ó Essa aqui é a palhetada, ó Essa palhetada, essa palhetada é uma palhetada mais profissional, né Essa aqui dificilmente a gente vai conseguir encontrar no YouTube Mas tem aqui no meu canal Só vai escolher aí que vocês vão achar Tá bom? Então o vídeo é esse Só pra postar Tô um tempão sem postar O canal tá caindo de produção muito, né Também tá me desempolgando bastante A galera quase não se inscreve Isso dá... Deixa um pouco desmotivado, né Mas eu tô aí também postando Não vou parar de postar, não Tem uns conteúdos legais aí Que vão ficar de graça, né Conteúdos que se vocês fossem pagar Pagaria um valor de curso Desses professores do YouTube Que são maravilhosos Mas são bem caros, né Principalmente A palhetada de floreio, hein A palhetada de floreio aí Tem 15 vídeos Você tocando um vídeo Toca 30 dias Se você tocar um vídeo durante dois dias Vão dar um total de 30 dias 15 vídeos Eu tenho certeza que no 30º dia Tocando o 15º vídeo Vocês vão conseguir Tocar o floreio, né Cara Aqui é a palhetada Tem o meu curso aqui Cara, no YouTube de graça, velho Não precisa pagar nada Tá bom? Então é isso, o vídeo é isso Só pra eu deixar uma paradinha legal Pra vocês Tendo em vista Essa palhetada, né Que tem uma grande diferença Vou fazer o primeiro exemplo Depois o exemplo 2, ó O exemplo 2, ó Tá bom? Então é isso, mano Tem também no canal aqui Essas duas palhetadas Imagina essa, né E essa aqui Mais Cadenciadazinha Pra gente tá brincando, tá? Essas duas palhetadas Tem aqui no canal Pra gente tá aprendendo Tá bom? Então deixa o like aí Se inscreve pra tá ajudando o canal Tá? E é isso Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!